Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui é Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo eu resolvo a questão do Exame Nacional de Química em Ensino Secundário-Geral, 12ª classe de 2014. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejam ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com que subscreves ao canal e ambos com que partilhem o link do vídeo e deixem ficar likes, necessariamente para que o vídeo chegue as demais às quais possam assistir, por tratar-se de um conteúdo de natureza didático. E porque estamos num período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados modelamente coletados, razões às quais da necessidade constante da lavagem das mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admiram no que faço e pretendo apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos a licenciar-se a forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente. Bom, tenho 6 anos de química. Ensino secundário geral, 12ª classe, 2014. Necessariamente. Bom, só por uma aleatória, selecionar a questão para o vídeo. Necessariamente. Vou dizendo a questão 29. 29. O mercúrio é mais nobre que o níquel. Qual é a reação que ocorre na célula galvânica, em conformidade com as alternativas fornecidas do problema? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe. E revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, se a forma a solucionar a questão 29, há que pretende saber qual é a reação que ocorrerá na célula galvânica, necessariamente, com a informação de que o mercúrio é mais nobre que o níquel. O que significa, em conformidade com as equações, encontra-se o níquel e o mercúrio, necessariamente, nas transformações químicas fornecidas. Salentar, nesse caso, o mercúrio é mais nobre que o níquel, significa que o mercúrio não sofrerá, ou seja, sofrerá oxidação no processo. O que significa, o níquel, necessariamente, do problema é que o mercúrio é mais nobre que o níquel, o que significa que o níquel, assim como o mercúrio, são pouco reativos. Porém, o mercúrio é muito mais pouco reativo que o níquel, em conformidade com a informação do problema. Então, nesse caso, o mercúrio, necessariamente, ocorrerá em semi-equação de redução, necessariamente. Então, em conformidade com as alternativas do problema, para que a reação ocorra uma célula galvânica. A célula galvânica é um processo químico que ocorre a semi-equação de oxidação e redução, ou seja, transferências de eletrões, ocorrendo a oxidação e redução no processo químico. O que significa, o mercúrio é mais nobre em comparação com o níquel, em mora a informação de que é mais nobre, significa que o níquel também é nobre. Porém, não significa que ambas as espécies sofrerão a semi-equação de oxidação, porque ocorrer, ou seja, semi-equação de redução, não significa que as ambas as espécies não ocorrerão no processo de oxidação, necessariamente. Então, um será oxidado, ou seja, ocorrerá a redução, o outro será, ocorrerá a oxidação. Para quê? Porque ocorre numa célula galvânica, embora as ambas as duas espécies são nobres, porém, uma é mais nobre que a outra, significa que o mercúrio ocorrerá a semi-equação de redução, e não a oxidação, necessariamente. Então, neste caso, porque é menos reativo. E se é menos reativo? É óbvio que, se é menos reativo, irá ocorrer a redução no processo. Não ocorrerá a oxidação, nem a corrosão, necessariamente, pois não ocorrerá uma transformação significativa da espécie inicial, de uma forma tangível, visível, ou não, necessariamente, pois a corrosão e a oxidação, no processo de oxidação, ocorre, necessariamente, com a perda de eletrões, e, inclusive, ocorrendo a corrosão, que é a transformação física visível, inclusive, necessariamente, do processo que terá ocorrido no processo, deixando, ocorrendo a perda de massa no processo de oxidação, necessariamente. Então, neste caso, não é o que ocorre para o mercúrio. Então, ocorre a redução, que apenas aumentará a massa, a massa do sermento, e ganhará eletrões. Então, necessariamente, indo para as semi-equações fornecidas de problema, a alínea A, níquel 2+, ou seja, níquel 2+, ou seja, níquel 2+, ou seja, níquel 2+, ou seja, níquel 2+, produzindo níquel 2+, e mercúrio 2+, então, com a indicação de que a mercúrio é mais nobre do que o níquel. Necessariamente. Necessariamente. Então, necessariamente. mais nobre, como dizia, deve ocorrer a redução. E, para o níquel, deve ocorrer a oxidação. Então, nesse sentido, a coincidência com a semi-equação fornecida do problema. Então, o número de ocasião de mercúrio é zero. Então, o número de ocasião de zero a 2+, e o mercúrio deve ocorrer necessariamente a redução. Então, o número de ocasião de nox, então, a semi-equação de oxidação. Necessariamente. O que significa que, em conformidade com o problema, não pode ser a alternativa correta. Necessariamente. pois, o mercúrio deveria ocorrer a semi-equação de redução. Pois, é menos nobre o níquel, sendo mais nobre o mercúrio. O que significa menos, ou seja, mais pouco reativo que o níquel. Então, nesse caso, ocorrerá a semi-equação de redução. Então, nesse caso, é a ocasião descartável a opção. Porém, informação adicional níquel. Níquel, número de ocasião nox de 1+, a 2+, ocorrendo aumento de nox. E, todavia, a semi-equação de oxidação. não ocorrerá a transformação, ou seja, a corrente elétrica, ou seja, nesse caso, a transformação química do processo não proporcionará a geração de corrente elétrica do processo, pois ambas as espécies possuem a semi-equação de oxidação. Não ocorrerá na célula galvânica. Pois, nesse caso, tem a ser a, inclusive, agente, redutor, agente, redutor, inclusive. Pois, agente redutor ocorre na semi-equação de oxidação. O que é que a espécie que faz com que a outra se reduza? Pois, nesse caso, as ambas as espécies se oxidam. É impossível ocorrer na célula galvânica. Então, não ocorre na célula galvânica. não ocorre na célula galvânica, não ocorre na célula galvânica. a equação B tem que ser níquel 2+, mais, mercúrio, produzindo níquel, e mercúrio 2+, condição é com que mercúrio ocorre a redução e níquel oxidação. Hoje, com a informação de que o mercúrio é mais nobre. então, nesse caso, mercúrio, na célula galvânica, a célula galvânica, então, de 0 a 2+, ocorre a oxidação. Então, semiaquação de oxidação. Necessariamente. Inclusive, descartável, pois, para o mercúrio, deveria ocorrer a redução por ser mais nobre. Nela não ocorre a oxidação. Necessariamente. Porém, como informação adicional, neste caso, agente redutor, agente redutor, é o mercúrio, elementar. Então, para a seleção de níquel, 2+, a níquel, elementar, de 2+, a 0, pois o número de oxidação, neste caso, é 0. ocorre a redução, ocorre a redução. Ocorre a redução. Ocorre a redução. Neste caso, ocorre a redução, inclusive, agente, agente, agente oxidante. agente oxidante. Ocorre a redução. Agente oxidante. Agente oxidante. Neste caso, níquel, 2+, é o que fará com que o mercúrio se oxide, necessariamente. E o mercúrio é o que fará com que o níquel se reduza, de 2+, a 0, necessariamente. Então, a questão C, para C, a C, C tem que ser o níquel mais mercúrio, 2+, produzindo níquel 2+, e mercúrio, necessariamente. Então, neste caso, ocorre a redução. Então, semiequação de redução. Então, nesta é uma das condições com que seja correta o problema ou a equação. Então, tendo aqui agente oxidante mercúrio, 2+, o níquel de 0, número de oxidação, de 0 a 2+, necessariamente. ocorre a oxidação. Ocorre a oxidação. Ocorre a oxidação. O ganho de noxo e perda de eletrões. Então, neste caso, obedece a condição forrecida do problema de que o mercúrio é mais nobre do que o níquel. O que significa que no níquel ocorrerá a oxidação e o mercúrio a redução. Necessariamente. Não se oxidará o mercúrio. Então, neste caso, a alternativa se é o correto. Então, informação adicional, agente redutor, agente redutor é o níquel. O níquel é que fará com que o mercúrio se reduja, necessariamente, de 2+, a 0. E o mercúrio 2+, é que fará com que o níquel se oxide de 0 a 2+, necessariamente. bom, indo para a outra equação para a verificação da se realmente uma opção seja correta. Então, níquel 2+, mais mercúrio 2+, a níquel mais mercúrio necessariamente. Bom, mercúrio então, de 2+, a 0, porque o gê se acha muito redução. Bom, ocorre para ambos os casos de redução então, não ocorrerá necessariamente a célula galvânica, necessariamente. Pois, para que ocorra uma semelucação, uma célula galvânica deve-se obter uma semelucação de oxidação e redução no processo, transferência de eletrões, a transformação química para a geração de corrente elétrica, necessariamente. Então, esta ocorrerá na célula galvânica. ocorrerá na célula galvânica e é única em conformidade com a informação do problema de que o mercúrio é maior, mais nobre do que o níquel. Esta é a condição. Sim, isso é verdade. Condição. Bom, deixando de ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás. Então, em duas alternativas o problema como dizia é a C necessariamente a linha de C é a opção correta. Necessariamente a alternativa C é a correta. assim. Ah, mas é só a bizarra. Hum, etc. Ah, não, 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 não. Bom, deixando de ficar a ilustração para si que está para trás ou tenha ficado para trás porém recordar com que deixe ficar seu like subscreve-se ao canal partilhe dúvida será prazer em respondê-los. Lave as mãos e use máscara e tente seguir outras recomendações de Nutella e com certeza para si que tenha tido dificuldade em como diferenciar as semi-equações de oxidação e redução espero tenha percebido necessariamente. Se tentar inclusive a semi-equação de oxidação ocorre perda de eletrões e ganho de NOX e na reação direta porque pode existir para semi-equação ou reação irreversível então portanto no geral na esquerda na reação direta tem-se para uma semi-equação de redução ou agente oxidante o produto ou seja direta agente redutor agente oxidante é que faz com que uma espécie se oxida agente redutor é que faz com que uma espécie se reduza necessariamente no processo e para conjugar de redox necessariamente tendo redutor à esquerda a direita oxidante tendo oxidante à direita para a mesma espécie à esquerda redutor o agente redutor ganha eletrões determinados números de eletrões e perde nox necessariamente aqui valdo maurio estudante universitário falo diretamente da residência universitária falo de maputo moçambique para o mundo cientificamente eu estou num quarto em que alguns colegas aqui a civilização lhes falta parecia que está vendo o vídeo espero acompanhe o conteúdo do vídeo não simplesmente a concentração no barulho pois são as pessoas as quais sobretudo queriam para que pudessem aparecer no vídeo fazendo barulho destruindo porém preocupando-me com o canal também inclusive para que possa servi-los melhor ao meu canal o vídeo para o canal embora com barulho então forte abraço até o próximo vídeo até o próximo vídeo aí são diretamente 19 horas para o mundo